E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gatochi. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez continuando com a nossa série do 0 a 200 milhões aqui no GTA V Online. Se você for novo, seja bem-vindo ao canal. Se não for inscrito, não esquece de escrever. Lembrando vocês que a gente está criando uma série do 0 a 200 milhões e esse é o nosso segundo vídeo aqui da nossa série, mostrando passo a passo tudo o que eu estou fazendo aqui no GTA V Online para chegar a 200 milhões. Lembrando vocês que eu jogo GTA V Online desde 2014, galera. Então eu tenho bastante tempo de GTA Online, então eu conheço muita coisa e queria passar tudo isso para vocês. Fechou? Dito isso, bora lá para o vídeo, né? Então se você for novo, não esquece de deixar o like, não esquece de escrever e bora lá. Galera, no primeiro vídeo eu mostrei para vocês como ganhar 275 mil e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer outro desafiozinho para a gente ganhar basicamente de 250 a 270 mil mais ou menos aqui também no GTA V Online, beleza? Esse método que eu vou mostrar para vocês é bem simples, você pode fazer em qualquer plataforma, fechou? E bom, galera, voltei aqui com vocês. Eu saí lá da garagem e vim para cá, ó. Vim aqui para essa região do mapa onde eu vou mostrar para vocês, onde tem essa letra M, tá vendo? Você vai vir aqui nessa região do mapa onde tem essa letra M, que é a letra da Maldi, que é a casa da Maldi, ó. E aqui, galera, vai ter esse círculo branco no mapa, vai ter essa figurinha aqui também, caso você queira pegar essa figurinha, ó. E aqui, galera, vai ter a Maldi, onde você vai fazer o desafio da Machadinha de Pedra. O que é o desafio da Machadinha de Pedra, Gadocha? É você eliminar 5 alvos, você pode tanto capturar eles e trazer para a Maldi, tanto você pode matar. Se você capturar e você trazer, você vai ganhar 10 mil por cada alvo. Se você matar, você vai ganhar 5 mil. Eu vou matar, galera, porque é mais rápido. Até você trazer demora. Então, quando você chegar aqui na letra M, você vai esperar uns 10 minutos aqui. E a Maldi vai te mandar o primeiro procurado para você ir lá capturar ele. Beleza? Vou esperar aqui um pouquinho. Assim que ela mandar o primeiro procurado, eu já volto com vocês e a gente vai lá capturar ele. E bom, galera, a Maldi acabou de mandar o e-mail do primeiro procurado. Quando você receber esse e-mail, o que você vai fazer? Você vai abrir o celular e você vai na caixa de e-mail e você vai ver que lá vai estar o e-mail da Maldi mostrando para vocês o primeiro procurado. Você vem aqui em e-mail, você vem aqui em Maldi e aí você vai ver que vai estar escrito primeiro alvo. A gente precisa capturar 5. Aí você vai fechar o celular de novo e aí você vai apertar Start e abrir o mapa. E você vai ver que vai ter um círculo amarelo no mapa onde você precisa ir lá capturar o procurado. Vou abrir o mapa, tá vendo que tem um círculo amarelo e a gente vai lá. Chegando aqui, galera, nesse círculo amarelo, como vocês estão vendo no minimapa, você vai ter que procurar o alvo dentro desse círculo amarelo. Por isso que eu falei para vocês que era muito importante você alugar o helicóptero do chefe para você se locomover mais rápido com o helicóptero. Se você não viu, no primeiro vídeo dessa série eu mostrei como é que você faz para alugar esse helicóptero por 25 mil. E você pode usar ele. Eu vou matar o carinha. Se você dar um tiro nele, a não ser na cabeça, você vai... Ele vai levantar a mão. Aí você pode matar ele. Ah, eu vou matar logo ele porque, pelo amor de Deus... Ele não morreu. Tem um cara me atirando aqui, cara. Ele morreu, tá vendo? Se você matar ele, você vai ganhar 5 mil. Se você levar ele vivo, você vai ganhar 10 mil. Então o que acontece, galera? Agora você vai ter que esperar uns 5 minutos que a Maldi vai te mandar outro procurado. E você vai ter que fazer isso daqui que eu fiz com os 5 procurados. Tá vendo? A Maldi te mandou uma mensagem e daqui a 2 minutos mais ou menos ela te manda outro procurado. Bom, galera. Eu voltei com vocês. Esse aqui é o último alvo. É o último procurado. Eu não quis mostrar todos porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Esse aqui é o quinto procurado. Eu vou matar ele. Vou atirar primeiro no corpo dele, galera. Pra você ver o que acontece, ó. Atirei no corpo. Você vê que ele vai se render, ó. Caso você quiser levar ele vivo, é só você entrar no helicóptero que ele vai entrar junto com você no helicóptero ou vai entrar no carro junto com você. Eu vou matar porque é mais rápido. Mas se você quiser levar ele vivo, é só você entrar no helicóptero ou entrar dentro do carro que ele vai entrar junto com você e você leva ele até a Maldi que você vai ganhar 10 mil. Só que assim demora muito, certo? Depois que você matar os 5 procurados... Eu vou pegar o helicóptero aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que vai acontecer depois que você matar os 5 alvos. A Maldi vai te mandar essa mensagem, ó. Ela vai te mandar uma mensagem. Você vai abrir o mapa e em algum local do mapa vai ter uma maletinha piscando, ó. Tá vendo? Vai ter uma maletinha piscando. A gente precisa ir até lá pra gente pegar a machadinha de pedra, galera. Mas isso só vai acontecer depois que você matar... Que você capturar os 5 procurados, beleza? Bom, galera. Cheguei aqui no local da maleta onde a gente vai pegar a machadinha de pedra. Vamos ver aqui, ó. Você vai ver que vai ter um barulho de uma cineta. É só você vir aqui. Chegar perto da maleta, galera. E apertar a seta pra direita, ó. Pode ser que dá uma bugada no início, mas você vai continuar apertando a seta pra direita. E com a hora vai dar certo, ó. Tem vezes que buga esse troço aqui, ó. Sai de pé, chega perto de novo, ó. Ó, agora foi. Aí você vai pegar a machadinha de pedra, galera. Com essa machadinha, você precisa eliminar 25 vítimas pra você ganhar a recompensa pelo desafio. Então, pra você matar essas 25 vítimas, a gente vai lá no Pi. Quando eu mostrei pra vocês no outro vídeo, a gente vai até o Pi, lá, Roda Gigante. Porque lá, galera, é o local melhor pra você eliminar as 25 vítimas. É lá no Pi. Bom, galera, eu vim pra cá. Peguei a machadinha, vim pra cá. Porque aqui é o local que tem mais gente, ó. Nessa região aqui do mapa, ó. Você vem aqui, próximo do Pi, onde tem essa Roda Gigante. Você vem pra cá. Porque aqui tem muito NPC e você precisa matar 25 vítimas com a machadinha de pedra. Você vai pegar a machadinha. Vai no local que tenha muito NPC. E você vai começar a matar eles, que rapidinho tu consegue matar. Nem precisa entrar na missão, ó. Tá vendo? Vai dar essa alucinação e você vai precisar matar 25 vítimas bem rápido. Você consegue matar todos eles. É bem simples. Bom, galera, falta 5 vítimas. Eu dei uma aceleradinha no vídeo pro vídeo não ficar tão longo. Tá faltando 5 vítimas. Mesmo que você morra pra polícia, é só você depois continuar. Não dá nada se você morrer. Não acontece nada se você morrer pra polícia. E toma. Aí, galera. A gente ganhou mais 250 mil. Como vocês estão vendo, ó. Agora eu vou deixar... Vou deixar a polícia me matar, ó. A gente ganhou mais 250 mil, galera. E totalizando com aquelas vítimas. Se você pegar... Capturar as vítimas vivas. Você vai ganhar mais 50 mil. Vai totalizar 300 mil. Se você matar, levar os procurados mortos, você vai ganhar 5 mil de cada um. Então, vai totalizar um total de 275 mil. Se você levar vivo, vai dar 300 mil. Beleza? Olha lá, galera. Caiu 250 mil. O verdinho aqui em cima, ó. Agora o camburão me encacetou. Certo? E agora a gente totalizou, galera. Um total de mais ou menos 500 mil. Eu vou depositar aqui pra gente ver, né? Não, Gadocha. Não é aqui, não. Eu tô indo aonde? É aqui em dinheiro. Dinheiro. Maze Bank. Gadocha. E... A gente tá com 526 mil, galera. 526 mil. E bom, galera. O vídeo de hoje era esse. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai fazer mais um desafio pra gente ganhar mais 250 mil. Totalizando uns 800 e poucos mil. Beleza? Então, se você for novo, muito obrigado pela participação aqui no canal. Se não for inscrito, não esquece de escrever. E até o próximo vídeo. Que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que você faz pra ganhar mais 250 mil. Fechou? Um abraço. Até a próxima.